Olá pessoal, olá você que acompanha o portal BR-104, estou aqui ao lado da Silmara e também do seu Manuel Vicente. Vamos relembrar aqui o caso. Luiz Vieira dos Santos, o caso que aconteceu no dia 13 de junho de 2020. O vulgo boneco mototaxista, ele que matou a sua própria esposa com várias facadas. Isso mesmo, gente, várias facadas. Isso aconteceu entre a Nova Esperança e a Rua do Cangote. A gente acompanhou esse caso nesta época. Estou aqui ao lado da Silmara, que estava nesse momento do acontecido, que também foi atingida. Fala para a gente como foi que aconteceu tudo isso. Eu fui atingida na mão e fui atingida no pé, pela facada dele, porque eu fui defender ela. A minha irmã era uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa muito trabalhadeira, era uma pessoa muito amorosa e se envolver com uma pessoa que não devia. Ele era muito ciumento, eles tiveram uma briga porque ele tinha outro caso fora e ela não aceitou. Eles brigaram, se passou três dias e ele sempre vivia ameaçando ela, que a partir do momento que ela deixasse ele, ele mataria ela. E na sexta-feira à noite ela me contou que ele batia nela, que ele era muito agressivo com ela e ela tinha muito medo dele. Quando foi no sábado, que ela estava dormindo na minha casa, fazia três dias que ela estava dormindo na minha casa já com medo dele. Quando foi no sábado, a gente foi para a casa dela, que ela tinha uns animais e foi colocar comida para os animais. Quando a gente chegou lá, ela viu um vulto atrás de casa, no muro de casa e ela pediu para mim olhar. Eu subi nas costas dela, quando eu olhei, era ele armado. A gente entrou desesperado para ir dentro de casa e ele apareceu novamente e eu perguntei o que ele estava fazendo ali e ele fugiu. Até então a gente foi até na casa da vizinha, saber o porquê ela tinha deixado ele entrar pelo quintal, só que era um lugar aberto. Qualquer pessoa tinha acesso. A gente voltou e se deparamos com o carro, que para mim estava observando a gente. Então eu fiquei reparando aquele carro por dez minutos, ninguém entrou e ninguém saiu. E o carro saiu, depois de observar a gente, o carro saiu. Então pegamos as nossas coisas e descemos a rua, que a gente ia para a minha casa. E eu vi a moto e o capacete dele, mas eu não vi ele. Continuamos, quando a gente chegou no calçamento, ele encostou a moto na padaria e puxou a faca da cintura e já veio em cima dela. Ela estava com uma filha de dez anos e um menino de um ano e seis meses no colo, que é filho dele, a menina de outro relacionamento. Ele tirou a criança do colo dela e começou a desculpa. É um caso triste, né gente? E a Silmara que presenciou todo esse acontecido, né gente? Dois anos já se passaram e está aqui relatando esse acontecido. Agora, ele poderia ter duas mulheres. Não aceitava que a sua atual deixasse, ele vivia a vida normal com a outra que ele escolheu ficar com ela, né? E infelizmente ele chegou, pegou os filhos. O que é que aconteceu? Ele pegou a criança que era filho dele e jogou a criança no chão, foi em cima dela, golpeando ela de faca. Eu fui em cima dele, só que ele era mais forte e ele me empurrou, caindo aquelas pedras de asfalto e continuou a golpear ela de faca. Quando ele terminou, a última facada foi a do pescoço. Ela caiu de joelhos, já com os braços abertos e veio em cima de mim. Eu consegui me esquivar ainda, mas a faca ainda pegou na minha mão e machucou o meu pé. Eu gritei que ia chamar a polícia e ele correu e foi embora. Eu peguei a minha irmã, coloquei no meu colo, que chamava pelo nome dela. Que ela voltasse, mas ela não resistiu. Pois é, gente, é uma cena que a gente fica até sem saber o que falar. Vem todo o filme na cabeça. Sei que a Silmara está falando isso com a gente aqui, mas está passando tudo na cabeça dela. Porque presenciou todo esse momento. Não é fácil, né, Silmara, ver tudo isso, ver sua irmã sendo morta. Não, não é fácil. As crianças passaram dois anos. É algo que eu lembro de todo momento. Eu não passo no local, porque se eu passo naquele local, eu lembro tudo novamente. Eu choro. É como se essa dor não tivesse fim, não aliviasse, porque era minha irmã. Era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. E a gente tinha o maior, maior, maior carinho por ela. E a vida dela foi criada dessa forma. E você não pensou duas vezes para querer socorrer a sua irmã, né? Você viu aquele momento, né? Não. Eu fiquei desesperada. Eu puxava a camisa dele, eu batia nele. Eu empurrava ele, mas a força dele era muito maior. Silmara, quando vocês viram que ele estava seguindo a sua irmã naquele momento, que vocês presenciaram na casa da sua irmã, por que vocês não ligaram para a polícia? A gente ligou, sim, para a polícia, mas não chegaram a vir ao local, né? A gente não acreditava que ele fosse capaz de fazer isso. A gente não acreditava que ele fosse capaz de chegar ao ponto de tirar um filho dele dos braços de ela para matar ela. Porque a criança tinha um ano e seis meses. Ela presenciou e até hoje ela fala o que aconteceu. Então, é um trauma que ficou para uma criança de dez anos, que hoje tem doze. Lembra de tudo? Lembra de tudo. Uma criança que tinha um ano e seis meses, hoje tem três. Na época, eu tinha quatorze anos, hoje eu tenho dezessete. Então, eu sei que eu sou mais velha, mas é um trauma, eu consigo me controlar. E as crianças não, porque as crianças eram mães delas, deles, né? E aquilo vai ficar na mente deles para o resto da vida. Seu Manoel, o senhor não sabia de nada o que acontecia, né? Até hoje eu fico suspenso, porque não pensava em fazer uma coisa dessa. Sempre eu avisava a ela que tivesse cuidado. Foi uma menina que começou no trabalho com idade de uns doze anos de idade. Boa pessoa, todo mundo gosta dela. Todo mundo ficou sentido para o resto da vida. E todo mundo pede justiça. E até hoje, os povos não ficam suspensos, a vizinhança toda. E o infeliz, ninguém esperava uma coisa dessa nele. E depois que houve, isso foi no sábado, na segunda-feira foi que eu vim, chegou gente e dizia a eu quem era ele. Eu pedi que não deixasse mais nada, não, porque era para ter me dito antes. E ontem eu me avisaram antes. Agora, o que a gente quer, o que eu peço é a justiça. Porque a justiça, a gente tem de pedir, porque a justiça é quem pode resolver esse caso. Uma pessoa boa para perder a vida com um bandido, é muita coisa, é muita luta pesada. E ontem eu fui o castigar de perder a minha filha, porque ela não me avisou nada. E ela tivesse me avisado, ainda hoje eu imagino que não tinha acontecido isso. Porque tinha como eu defendê-la. Por causa dela não ligar e eu não saber, nem o vizinho me dizer que morava perto dela, foi o que aconteceu hoje em casa. Uma que eu só vivi no sítio. Ela vivia aqui na rua, trabalhando. Foi trabalhar em torno de São Antônio da Vanejo. Ele lá ficou tocando dela, pegou uma briga, mas ela enrolou-se, quase se enrolou-se, mas o filho de São Antônio da Vanejo, porque ele estava ensinando a ela, empacotar as coisas da padaria. Aí São Antônio veio, veio o empregado, aí tirou ele para fora. São Antônio ainda queria ligar para a polícia. Ela não pensava que ele era tão ruim. Aí São Antônio não ligou, São Antônio queria agir. Ela pediu que deixasse. Aí São Antônio ficou pelejando para ficar trabalhando na padaria. Ela agarrou e deixou o sítio na padaria. Eu não sabia. Quando eu vim saber, foi na semana que aconteceu esse caso. Aí São Antônio queria interagir, mas ela não pediu que deixasse. Perdeu até o serviço. Aí São Antônio ficou chamando para ela trabalhar e deixasse o cabra daquele. E ele não era cabra bom, era cabarrinho. Porque ele fosse um cabra bom, ele tinha que pegar a briga dentro da padaria dele. Padaria e supermercado. Não tinha a ver com o ciúme do filho de São Antônio com ela. Aí surgiu esse negócio de morte. Porque ele foi covarde. Ele foi covarde e é. Ele é um cabra. E a lei do Brasil é do jeito que é. Mas era para ter uma lei para ele apurecer na cadeia. O senhor quer agora justiça? Eu quero justiça. Eu peço justiça todo dia. E é de ter um filho de Deus que eu juro nessa hora e ele dê justiça. Porque é pesado o pai perder um filho trabalhador na unha do bandido. Ele tendo um filho, o juiz, ele tendo família, ele vai pesar na consciência dele. Porque o cardeiro tem que pesar na consciência dele. E fosse um filho dele, o que ele ia fazer? A gente tem que pedir justiça. Pai, mãe, vizinho. A vizinhança toda. Pede justiça. Diz que quisesse, então, o que viesse, vinha tudo indo do sítio. E é partido hoje a todo mundo. Silmara, você hoje poderia não estar nem aqui contando essa história para a gente, não é, Silmara? Não. Não. Eu me livrei ali por muito pouco. Eu queria muito... Às vezes eu me sinto muito culpada por eu não ter conseguido salvar a minha irmã dali. Porque eu tive chance, tive. Mas no momento a gente não pensa. Porque naquele momento a minha intenção é de tirar ele de cima dela e tentar salvá-la. Hoje eu queria pelo menos a minha irmã. Se ela estivesse numa cadeira de rodas. Mas eu queria minha irmã viva. Eu queria minha irmã sorrindo para mim. Que nem ela estava. Na sexta-feira ela me deu um abraço. E desse abraço eu lembro até hoje. Na sexta-feira ela me deu um abraço e disse assim. Se algo acontecer comigo, eu peço que você cuide do João, que é o filho dela, e da Samira. Então, naquele momento eu senti uma despedida. Parece que ela já estava prevendo o que ia acontecer. Isso. Naquele momento eu senti uma despedida. Mas eu não imaginava que ele fosse capaz de fazer isso. Porque na minha frente, ele era uma pessoa alegre. Ele era uma pessoa... Uma pessoa assim... Que você não dizia que ele ia fazer aquilo. Mas naquele momento que ele veio fazer aquilo com a minha irmã, eu percebi que não era ele. Era outra pessoa. Ele se tornou um morto de verdade. E agora eu quero justiça. Nem que ele fique preso por mais de 30, 40 anos. Mas o que eu peço é justiça. Doutor Paulo Cavalcante e doutora Mayara Pereira são os advogados de acusação. Ele está indo... O Luiz Vieira está indo à júri quinta-feira. Ou melhor, sexta-feira. Quinta-feira seria quinta, mas tem o jogo. Passou para sexta-feira, doutora Mayara. Isso. Na sexta-feira, às oito horas da manhã, vai ter início a sessão de julgamento dele. Em que nós estamos como assistentes de acusação. A família da Salomé e da Silmara, que são as vítimas, nos constituíram. Para que a gente possa ajudar a acusação a realmente fazer justiça. A síntese desse caso é isso. A gente está aqui para tentar. Eu sei que não vai trazer a Salomé de volta. A gente tem conversado bastante com a família sobre isso. Não vai trazê-la. Mas é uma sensação de acalento. Para a própria vítima. No caso, ficou a Silmara. Que ele não conseguiu matar. Então, ele está sendo acusado da tentativa também. De assassinato da Silmara. E quanto ao feminicídio da Salomé. Ele está sendo acusado pelo feminicídio da Salomé. Além da qualificadora do motivo torpe também. E pela tentativa de homicídio da Silmara. Para poder consumar o ato. E como ela tentou impedi-lo de matar a Salomé. Ele tentou matá-la no afano de conseguir terminar o que ele tinha começado com a Salomé. E foi isso. E realmente foi o que aconteceu. Após desferir os golpes na Silmara. Ele voltou. E terminou de executar a Salomé. Assim, pelo processo. A gente nota que foi um crime totalmente premeditado. Entendeu? Ele pensou em tudo. Ele tentou invadir a casa antes. E no momento ele aguardou elas na rua. Então, ele percebeu a movimentação. Ele premeditou tudo. Pegou a Salomé por trás. Entendeu? Então, assim. Tudo foi premeditado. E o motivo torpe. Além do fato de ter tentado posteriormente. Durante o processo. Falar da honra da vítima. Diz que teria sido porque soube de uma traição. E tudo. E não é o que os fatos e as provas dos autos mostram. Na verdade, ele tinha um ciúme excessivo. Ele já agredia ela. E ela aguentava tudo calado. Não contava para a família. Com medo dele. Pelas ameaças que sofria. E acabou resultando nesse fato. Doutor Paulo. Ele se evadiu. Fugiu. Achava que não ia ser encontrado. Mas está aí, né? Verdade, Alexandre. Veja bem. Existe um ditado que até as pedras se encontram. Não é verdade? E nesse caso aqui, eu sou advogado, como você sabe, criminalista aqui em União dos Palmares. Vou completar 45 anos na área criminal. Já vi todo tipo de crime. Mas, do fundo do meu coração, nunca tinha visto um desse. Um desse. Eu conhecia o boneco. Inclusive, fui passageiro da moto dele. Às vezes, você bota um carro para lavar e pega uma moto para ir a alguma coisa. Fui passageiro dele. Eu tinha uma imagem dele diferente. Mas, depois do que aconteceu, e eu procurei me inteirar de todos os detalhes, esse crime foi premeditado durante três dias. Houve uma preparação para o crime. Houve uma preparação para o crime. Ele foi muito frio. Ele é gelo. O homem é gelo. Inclusive, eu não acredito que ele estava normal. Ele podia também estar usando alguma coisa. Porque há um comentário, eu não posso provar, que ele era usuário também. E vê, ele vai, tenta por trás, invada o quintal da vizinha. É quando a Salamé percebe, pede a Samara para ir olhar. Ele avista a Samara. Ela pergunta o que ele quer e ele corre. E ela viu que, na mão dele, ele portava um objeto preto. Uma arma preta. Possivelmente, uma pistola. Então, ele também tinha uma arma de fogo. E foi-se embora. Agora, elas, crente que ele tinha ido-se embora, sai da casa onde estava, que era a casa dela, para a casa da Samara, que é a casa do pai dela. No meio do caminho, ela avista a moto dele parada, capacete em cima, mas não a aviste. E passa normalmente. Justamente, ele estava escondido. Ele vem por trás, pega a criança, a filha dele, o filho dele, de um ano e seis vezes, Alexandre. Não é pegar e colocar com carinho no chão, não. Pega a criança e joga no chão. E começa a esfaquear a Salamé. Primeiro golpe no pescoço. A irmã Samara viu tudo. E partiu ir para cima dele, tentando evitar mal maior, para ele parar ali. Mas uma criança dessa, porque você tem 17 anos, é hoje. A época tinha 14. E o boneco, como todos em União conhecem, a compreensão física dele, ela jamais iria conseguir parar. Então é um ato de covardia. E lhe digo com toda sinceridade, eu farei tudo o que for possível. dentro dos autos. Não irei criar, não irei inventar, mas eu e a doutora Mayara, para que esse cidadão pague por esse crime o maior número de anos na cadeia. Iremos lutar, provar quem ele é, que ele é um fraco. Porque ele não procurou um homem para brigar, mas procurar uma mulher indefesa, jogar uma criança que podia ter matado o próprio filho. Tem outro filho dela que estava perto, a filha, que saiu correndo. A irmã dela quer se mara. Então, desculpe a expressão. Para mim, é um criminoso de sangue frio e eu não vou deixar barato. Vou brigar, vou dar sangue, mas ele vai pagar pelo que fez. E eu espero que a Sociedade de União dos Palmares atentem bem que conhecem esse crime. Através, inclusive, de você, Alexandre, que a época você fez uma reportagem. Essa reportagem hoje é só para lembrar, mas eles têm na memória isso. Eu espero que a minha sociedade de União dos Palmares da Terra da Liberdade reconheça quem é o bandido Luiz Vieira dos Santos Bonecos e dê a ele o que ele merece. Que o condenem. E tenho certeza que, quando for para dosar a pena, nós temos um juiz muito capaz. Ele vai ter o que merece. Doutora Maiara, ele foi encontrado onde? Ele foragiu no momento. Então, ele tinha tudo pensado, premeditado. Depois do fato, ele, em seguida, foragiu. Passou uns dias em lugares certos. E depois reapareceu quando já tinha passado o flagrante. Prestou um depoimento, um interrogatório na delegacia. Ele foi ouvido. E depois disso, ele sumiu novamente. E aí, ele foi encontrado em Mato Grosso. Certo? Foi capturado. Ele tinha um mandado de prisão. E, desde então, ele está preso lá. Vai participar do júri de forma virtual. O júri acontece presencialmente aqui no Salão do Júri do Fórum de União. Mas ele vai participar de lá virtualmente porque o Estado de Alagoas demoraria muito a ir buscá-lo, trazê-lo, para a gente poder realizar esse júri. E, como foi falado aqui, a família, a sociedade precisa de justiça o mais rápido possível. Então, foi aceito tanto pela defesa dele quanto pela acusação que ele participe do júri de forma virtual. Mas ele vai ver tudo. Vai poder falar, se quiser. Vai poder falar. Não sei a tática da defesa dele. Mas ele vai poder falar e tudo vai assistir ao júri. Só não vai estar presente em pessoa física. na investida virtual. E aqui há um voto meu de repúdio ao Estado de Alagoas. Tem tanto dinheiro, o governo do Estado, para farras, para festas, mas não tem para buscar um bandido no Mato Grosso para ser julgado diante dos seus semelhantes. Para a própria sociedade que ele vivia. Veja ele ao vivo, assim, olho no olho, quem é ele e o que ele vai ser julgado. Mas está lá e diz que não tem dinheiro para ir buscá-lo. Mas faremos justiça, con certeza. Tchau, tchau.